Os motores vão roncar em Macaé. Vem aí dos dias dezenove a vinte e um de maio, o décimo quinto Macaé em duas e três rodas na praia de Imbitiba. Motoclubes de todo o Brasil estarão reunidos em um momento único. Bandas diárias animando a festa, tocando muito rock'n'roll e grandes clássicos. Praça de alimentação com food trucks. Venha curtir essa grande festa. Realização Motoclube de Macaé. Organização Rede Novo de Comunicação. Apoio Prefeitura de Macaé e Record Interior do Rio.